Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Verdans e eu estou aqui na arena de novo. Esse aqui é o segundo ponto, é irmão do Zeus e a gente vai iniciar a doma dele no cabrecheamento. Mas é o seguinte, meu amigo Samuel Gordin, famoso lambi-lambi, que ele não gosta que fala, ele assistiu o vídeo do canal e falou que eu fiz tudo errado e a gente entrou na discussão, eu fiquei bravo com ele, falei, Gordinho, nada a ver, você não foi a domador coisa nenhuma, você só engana. É lógico que eu sou e brigou comigo, me xingou tudo, falou que eu fiz errado, que ele faz mil vezes melhor que eu, que eu não sei nada, que ele vai provar que ele é domador de verdade. E aí eu falei, fiquei bravo, nós brigamos, ficou dois dias sem conversar, depois ele me fez uma proposta para provar que ele é domador de verdade mesmo e vai vir domar esse potro aqui para mostrar que o meu vídeo estava errado e ele está certo. Enfim, eu concordei e hoje ele está aqui. Nada mais, nada menos que ele... Ô implacável! Samuel Gordinho, lambe lambe! Lambe não! Bom dia, galera, beleza? Eu sou o Samuel Gordinho. Eu mais bruto do Brasil. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como que se faz aí uma doma, é um início de doma, na verdade, né? Porque a gente não vai fazer uma doma completa. Doma completa a gente faz quando o cavalo era, né? Mas a gente vai iniciar aí, eu vou mostrar para o Zordão, porque no outro vídeo eu acompanhei. ela já está sabendo que chegou alguém que... Entendeu? Ela quem? O Potro. O Potro já entendeu que alguém superior a ela chegou. Ah, entendi. Eu achei que era ela. Eu achei que é um macho. E aí eu achei que você tinha falado ela. Não, a mãe dela já saiu de canto. Eu falei, ela já saiu de canto. Então, esse aqui é um... Vai lá ver onde está. Vai lá ver o que que é. Vai lá ver o que que é, você é macho fêmeo. O que que é? Esse é o que? Está com dúvida, né? Não, claro que eu sei. Sou um domador profissional. O que que ele é? Macho fêmeo. Só de longe eu sei falar o que que é. Filma lá para você ver. Filma ela para você ver. Ela, vou filmar ela. O que que é lá? O que que ele tem lá de baixo, ó? Ah, então, tudo bem. Aquilo lá é um canivete ou é uma bolsa? Vê lá. Olha, amor. Você não está olhando? Claro que eu estou. Galera, fala para ele aí. É um... É um macho. É para o outro macho, gordinho. É macho. Não é ela. É ele. É o macho. É, eu falei ela que era a mãe dela. Então tá. Eu acho que você está me enganando. Bom, vamos lá, galera. Está aí o nosso cavalinho para domar. Ele ainda não tem nome. E vocês comentam um nome legal que a gente vai batizar. Acho que o gordinho vai fazer tudo certo. Vai batizar. Gordinho, cadê a tua bota de borracha para não sujar? Não, então. Como eu... Eu não sabia que ia estar tão barro assim. Mas não tem problema nenhum. É... O jeito que eu trabalho, já como a gente tem experiência. Então eu não se sujo. Não tem... Não tem o porquê. Você não quer tirar a bota? Não, não. Não. Pode ficar tranquilo. Mano, você vai sujar tanto esse barro aí. Eu acho. Você quem se suja é os amadores, né? Quando a gente é profissional na área, a gente sabe o que a gente está fazendo. Eu estou avisando. Eu não vou sujar porque eu estou de bota. Já vim. Eu não quero se sujar. Você vai sair daqui igual um periquita. Olha a cor do meu short. Hã? Depois, no final, você me fala, patrão. Eu vou falar para você. Você vai e você tira pelo menos a bota, mano. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Acredita em mim. Se você me chamou aqui, então me dá confiança. Você está achando que é fácil. Não é. Ele vai pisar todo mundo sem esposa. Ele vai te jogar. Eu já domei. Tem vídeo meu. Gordinha. Eu te conheço, moço. Eu estou alertando. Cavalo OG. Esse daqui eu vou domar por completo? Vai. Então vai ser 2.320. Com esse cavalo? Com esse. Porque eu dou 19. 2.319. Então, beleza. Cavalos domados por mim. Samuel Gordinha. Então vai. Com os organos. Eu falo. Se não tem as mães, não entra não. Mas vai lá. Fica à vontade. Não entra não. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, galera. O que eu vou mostrar para vocês. A gente tem que ter o contato com o animal. O contato com o animal, a gente tem que saber conversar. Entender o animal. É uma das minhas experiências. Entender para que eu chegue perto dele. Eu conseguindo chegar perto dele, eu consigo continuar o processo da doma. Então eu vou... Às vezes pode demorar um pouquinho. O editor acelera um pouco aí. Mas eu vou chegar perto do animal. Zordão, você toma muito cuidado. Porque qualquer perigo, você pula para o lado de lá, tá? Tá, beleza. Beleza. Vamos lá, galera. E o pior que ele fala é me convence, mano. Porque ele fala umas coisas que é verdade. Tem que ter o contato com o animal mesmo. E ele vai certo. Só que ele vai se sujar desse barro. Olha lá. Vamos ficar quietinho para ouvir a doma dele. Eu não aguento. Você está se mexendo muito, querido Zordão. É. Você está me atrapalhando. O que é isso aí? A dança do pato, da pata que não voa? Eu estou mostrando para ele que eu não ponho medo. Mas você está se mexendo. Você está me atrapalhando. Vou ficar atrás de você, pode? É. Fica bem quietinho. Olha lá. Ei, 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 ei. O, o. Vou ficar quieto se não der certo para falar que a culpa é minha. Opa. Tão ruim, editor. Vai sair daqui pretinho. É que está muito barro, cara. Para mim chegar perto dele. Você vai ter que ir louco. Vai louco nele, uai. Não, pera aí. Olha, turma, vai começar a zoar. Vai falar que você não sabe nada, mano. Os comentários já estão vindo aqui, olha. Olha, só está tendo risos e kkkk e risos e comentário aqui falando que você é mentiroso e comédia, mano. Ninguém está te apoiando, Samuel. Agora eu pego. Aí, olhou para mim, entendeu? Gordinho, ele é chucro, mano. Eu vou ter que laçar. Desiste. Não, eu vou fazer o segundo plano B. Eu vou ter que laçar ele. Para mim poder ir puxando de cabriço e eu chegar perto dele. Depois que eu encostar nele, meu patrão. Você vai ver o... Gordinho, acho melhor desistir, mano. Isso aí... Ô, você vai estragar meu poto, Adorno. Ó, ele não está gostando. Confessa, vai. Não, fica cegado. Você chamou eu aqui para fazer o serviço. Desiste, mano. Você vai estragar, velho. Depois vai ficar ruim para domar. Esse cavalo vai ficar brabo, selvagem. Começa a pular. Depois você vaza aí, some. Depois deixou na mão. Fica tranquilo. Outro que você anda aí na lida aí foi eu que mansei. Agora esse daqui, ó. Olha lá. Ele já está olhando para mim. Ele entendeu que ele vai ter que se entregar. O animal, ele tem que se entregar. E agora é a hora, meu patrão. Infelizmente, ele vai ter que se entregar. Mano, você vai sujar tudo que você acorda. Ela vai bater no balde, vai vir na tua cara. Vai ficar... Vai sujar esse short branco. Ei, rapaz. Desiste, vai. Não, não. Vai, vai, vai. Confesso. É a maior birra é quando fica duvidando de mim. Mano, você está igual o Pablo Marçal falando que deu ré no cavalo sem relar nele. Desiste, mano. Se eu falar uma coisa, você não vai tentar. O Pablo Marçal tem aula comigo. Teve? Do quê? O Pablo Marçal, lembra de mim? Tem um certificado. Ele processa não, é, mozada. Ele é meu amigo, meu parceiro. Manda mensagem direto para mim. O Pablo Marçal. O que é que ele é? Mentiroso. O que é que ele é? Mentiroso. Meu Deus, gordinho. Larga a mão, moço. Até esse, aí é demais, hein, cara. Esse cara é... O Pablo Marçal é parceiro meu. O Pablo é problema, hein, moço. Ele vê que for mentira, ele processa. Um bom aluno, viu? É? Um bom aluno. Olha só, gordinho. Vamos lá? Gente, eu vou ter que laçar o animal aqui. Estou até vendo essa corda enrolar no pescoço dele, sujar tudo aqui. Olha, eu vou até ficar longe. Olha só, vai lá. Rapaz. Você viu? Não é que ele vai dar uma ar mesmo? Vou dar uma ar. Ei, 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 ei. Isso vai ter que passar tudo de novo, hein? Você perdeu o colapso, hein, gorrinho? Mano, tira esse tênis, velho. Tira esse tênis, mano. Galera, um minutinho só que eu quero deixar uma dica pra vocês. É o seguinte, um aplicativo top de compra de gado. A gente é especialista em mexe caliza de gado e é aqui que eu negocio os meus animais. Olha só, nesse aplicativo, olha só. Aqui você tem tudo sobre gado. Você quer comprar um cavalo? Clica aqui. A gente já vai rodar o aplicativo compre gados e já vai entrar no animal que a gente deseja comprar. Olha só. Cavalo manso e castrado. Publicado dia 28 de março. Cotia, São Paulo. Aí a quantidade de pessoas que veio. 15 mil reais. A balatela de 15 mil reais pra você comprar o cavalo desse camarada aqui. Aí você posta e negocia. É o maior aplicativo de venda de gado do Brasil. Você negocia com o Brasil inteiro. Tourinho Nelore, olha. Quero comprar um Tourinho Nelore. Tá rodando, tá carregando. Aí você vai lá, compra gados no aplicativo. E vê. Tourinho Nelore. O valor dele, o dia que foi anunciado. Você pode pôr vídeo. Você pode colocar foto e tá aqui, olha. 3.500 reais. E assim, você pode negociar veículos, ó. Máquinas, propriedade, serviço, aeronave. Boi de rodeio, tudo. Aqui no aplicativo Complicado. E é no Brasil todo. Você anunciou aqui da sua casa. Vai pro Brasil todo. E aí você negocia com o cara. Vai buscar. Enfim, muito top esse aplicativo. E no próximo vídeo, eu vou também anunciar no aplicativo um cavalo pra você comprar. Então já baixa esse aplicativo Complicado. Qual será cavalo que eu vou anunciar, hein, galera? Valeu, um abraço. Continua o vídeo que tá top. Valeu. Vai com o laço errado. Você não quer ficar de calça, pelo menos? Não, eu vou. O que suja é só a mão. Mas é do dia a dia mesmo, patrão. Tem que sujar a mão. A gente trabalha pra sujar a mão. Gordinho, moço. Você vai se machucar, vai enroscar no teu pé. Essa corda. Esse bol te mata. Esse cavalo te mata. Mata não. Gordista, hein. Acho que não é igual as outras végoras não, moço. As végoras é a mão. Tem que passar aqui, ó. Tem que passar aqui, que o laço é pra esquerda. Ow, ow. Ow, ow, ow. Pra cá, pra cá. Ei, ei, ei a laçada agora, ó. Agora eu pego ele, ó. Não deu pra não. Bateu no ferro, né? Vai louco nele, gordinho. Olha o pino na cara. Como que não laço um bicho desse, cara? Você não quer que eu laço, mano? Você não vai saber. Agora eu pego. O professor abelha ataca novamente. Vamos chamar você de professor abelha, mano. Vem, vem. Deixa que eu laço você, mano. Você tá muito... Olha aqui, já começou a sujar. Olha, eu tô limpinho. Você tá sujado. O que? Você vai laçar. Não, é sério, mano. O que? Ah, não põe essa parte pra laçar. Que eu vou domar e depois... Mas o que eu faço? Como que eu vou pegar o cavalo? A ver se chegar o cavalo tá pegado, viu? A hora que ele tiver pegado, aí... Tira pra mim, eu pego as cordas e falo... Nossa, você conseguiu, mas você não me avisou. Mas você fica marcando com a câmera, mano. Tem que filmar rápido, eu sou rápido, hein. Ai, gordinho. Os caras não vão gostar dessa parte, mano. Não. Eu só vou tirar. Tira o editor, vai. Editor, então vai, mano. Tira essa parte aí do gordinho aí. Não põe não, você faz o corte, beleza? Aí eu vou laçar, você faz o corte. Então vai, eu vou... Tudo sujo. Olha, eu não acredito que você veio fazer isso aqui hoje. Espera lá, você cara não tá desligado? Tá, tá, tá. Tá desligado. Ai, né, feio não, menino. Ah. Tô, vai. Nossa. Tô. Aí agora você liga a câmera. Você liga a câmera e a hora que você falar já... Vai aqui, mano. A hora que você falar já, aí você... Aí eu... Vira você aí. Vira pra você. Vai, galera. Nossa, velho. Rapaz do céu. Como que é? Rapaz, eu vou lavar você aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Lá, pera aí, corte, corte. Corte, corte, não vai ficar bom. Eu não tinha... Você não falou, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, vai. Eu não sabia que você ia fazer isso. Vai, vai, então vai. Agora ensaia. Você vai jogar corda? Por quê? Não, vai cortar. Vamos fazer de novo. Editor, faz aí o corte. É, vira pro CI e aí eu vou... Então vai. Fala já. Yeah. Já. Nossa, rapaz. Nossa, velho. Eu tenho corte, hein, garoto. Fila fora, gente. Ah, filho, tô falando assim. Rapaz, isso é bom mesmo, hein. É tudo, moço. Agora ensaia aqui. Fala. Ah, o gordinho. É... O jeito que eu trabalho, já como a gente tem experiência, eu não se sujo, não tem... Não tenho por quê. Você não quer tirar a bota? Não, não, não. Pode ficar tranquila. Mas você vai sujar tanto que barra aí. Posso. Você aqui que se suja é usar uma dor, né? Fala. Ah, o gordinho. Ah, o gordinho, mano. Mano, aí não, mano. Eu não aguento você, velho. Não, tira. Aí não... Ah, o gordinho, mano. Ah, o gordinho. Ah, o gordinho. Ah, o gordinho, tá ficando louco. Ah, o gordinho, o cavalo é louco aí. Ah, o gordinho, você vai matar o cavalo, mano. O que você aprontou, velho? Rapaz, aí deu... Não, vai nem por esse vídeo, não. Não, não. Vai por esse vídeo, né? Aqui. O que que você ainda aprontou, mano? Do nada. Rapaz, aí deu... Você falou pra mim que ele não fazia nada, cara. Eu falei que você quer chuveiro, mano. Não põe esse vídeo aí, não. Mas agora, como é que ele vai acabar o vídeo? Não, deixa... Faz outro. Pô, eu juro por Deus, não põe esse aí, não. Não vai pôr, não. Não, moço. Mas como é que até ele tá rindo de você, gordinho? Você acabou com a minha vida agora. Ah, mano. Mano, você é a beia demais, velho. Como é que você apareceu agora todo sujo no vídeo? Como é que ele vai continuar? Não, não. Não, para o vídeo. Ah, tem que acabar o vídeo. Ele bateu ali, viu que eu não trouxe nem roupa, filho. Mas tem que acabar o vídeo, gordinho. Como é que não acaba esse vídeo? Eu não vou chegar perto desse pôr. Não, vai, acaba aí. Pelo menos põe só o cabreiro. Ah, mas agora eu vou aparecer na câmera aí como desse jeito? Não, fala que você escorregou. Faz só andar um pouquinho, puxado, cabecheado. Chega lá, passa a mão, o contato. Mas louco do jeito que ele foi, né? Não, não. Se você... Eu tava no chão aqui, eu cheguei a escorregar. A hora que eu vi ele de costas... Pô, caramba, você não pode também ficar gritando, não. Você fica... Eu não fiz. Para mim, o boi tá em cima de mim já. Eu não aguento. Ô, pelo menos faz uma aproximação para não acabar o vídeo. Falar assim, ó. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que escorreguei. Aqui, viu? Vai. O que é? O que é? Vai, só começa. Só gravar? Então vai. Um, dois, três e gravando. É, galera. Felizmente, vocês estão vendo eu assim. Olha aqui, mostra. O que? Olha aqui. O escorregão. O que aconteceu? Eu fui puxar ela, cara. E aí, meu sapato não é sapato de... Nossa. Olha esse dedo aí. O que aconteceu? Então vai, vai, vai. Não é sapato, eu tô na roça. E aí, eu acabei escorregando aí. E caí aqui. E ainda embolei com ela. Peguei no pescoço dela. Ah, é? Nossa. Olha o gordinho. Você ficou no pescoço dela. É verdade. Você não carrega a câmera, mano. É verdade. Eu não vi. Aí eu peguei no pescoço. Vamos ver que ela tá tudo suja também. E essa marca aqui? E essa marca aqui? O que é essa marca aqui? Foi a hora que eu dei um cangaletão. Você deitou ela? É, eu dei um cangaletão nela. Como que é um cangaletão? Aqui, ó. Eu pego aqui. E aí eu torço pra cá. Aí ela cai do chão? Aí ela caiu. De que de pescoço? Aqui é a marca dela que ela caiu. Caramba. Por que você fez isso? Ah, porque ela começou a querer pular e a gente tem que mostrar a dominância, né? Entendi. Se a gente não dominar, mas hoje ela tá bem agitada. Ô, ô. Hoje ela tá bem agitadinha. Ei. Ô, ô, ô. Calma. Calma, menino. Que que você vai fazer? Para, Carcinha. Mano, não sei quem tá mais sujo. Isso é o seu, você é a... Não fica andando. Eu tô chegando perto do cavalo. Quem tá mais sujo? Isso é o seu, você é ela, mano. Agudinho, vai e vira. Vem pra cá, mano. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ô, Jaume, vai e vamos. Vai lá, vai lá, Agudinho. Não vou nada. Vai ter lá o carro que você vai fazer. Não, 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 meu carro. Eu não vou agora, não. Ele tá molhado, ó. Leva ele lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Não tá molhado. Vai sim, vai. Vai, vai. Põe um prático aí. Que prático, rapaz. Olha lá o carro que você vai fazer. Vamos pro tarpete. Pega o tarpete. Vai lá, vai, Agudinho. Vai, vai, tá lá. Não, vai, não. Vai, vai, vai. Não, meu, leva ele lá pra mim, amor. Rapidinho. Não vou levar, não. Ah, larga a mão. Larga aí, Jardinho. Isso é tudo, bebê, 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 pessoal. Música Música